Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Hoje é assim que a gente é Da pontinha do pé Da pontinha do pé Quando pega de beijar e de sorar de olhar Vá! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Coração! Vá, vai! Vá, vai! Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar e de sorar de olhar Vá! Vá, vai! Vá, vai! Vá! 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 Na pontinha do pé É assim que a gente gosta Na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar e de sorar de olhar Na pontinha do sorar de olhar Na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar e de sorar de olhar Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando gosta de beijar e de sorar de olhar Vá! 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 Na pontinha do pé Vá! 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 Que quarta!! Vá! Día Quatro! Ouça mãe douce! Bem, olha, estive aqui a pensar O melhor é a gente ver uma sangria Já que é quase até às 5 da manhã Temos que agaventar aqui com o calor, não é? Bora! Ah, eu adoro este lugar Com a vista de escutar A bebida boa Aqui somos todos um por igual E se a vida fiz algo mal Acende a cura Vem, vem e diz-me assim como és Vem, vem e diz-me assim como és São todos bem-vindos Aqui Cargamos nesta loucura Perdi-nos nesta mistura Todos assumem-nos Ei, garçom Há que a sangria Também doce e fria Há que a sangria, oh garçom Ei, garçom Há que a sangria Vamos picar Até o baile acabar Ei, garçom Há que a sangria Vem, vem e diz-me assim como é que é Há que a sangria, oh garçom Ei, garçom Há que a sangria Vamos picar Até o baile acabar Agora só, agora Este é bom Ai, como o tempo passa-me bem Como o tempo passa-me bem Com o tempo vou lá Mas todo mundo está a gostar Portanto aqui vou ficar Até nos pôr na rua Vai, vem e diz-me assim como és Mãe, vem e diz-me assim como é que é São todos bem-vindos Aqui Estamos nesta bagulha Medidos nesta mistura Eu sou um fim Eu quero ouvir para quem é que é garçom Há que a sangria Em doce e fria Há que a sangria Oh garçom Ei, garçom Há que a sangria Vamos picar Até o baile acabar Epa! Ai, eu adoro este lugar Com amigos a discutir A vida boa Aqui Somos todos um por igual E seguir a pista ao mal A sangria e cura Vem, vem e diz-me assim como és Vem, vem e diz-me assim como é que é que é São todos bem-vindos Aqui Andamos nesta loucura Melidos nesta mistura Eu sou um fim Eu quero ouvir para quem é que é garçom Eu quero ouvir para quem é que é garçom Há mais sangria, vamos picar, até o baile acabar. Ei garçom, há cá sangria, bem doce e trecho. Há cá sangria, oh garçom, ei garçom. Há mais sangria, vamos picar, até o baile acabar. Vamos picar, até o baile acabar. Vamos picar, até o baile acabar. Os meus olhos não me enganam, acho que anda por aí uma margarida, vamos lá ver. Não me enganam, acho que anda por aí uma margarida. Boa tarde dos meus sonhos, é regressar a terra, terra que me viu nascer. Primeiro abraço, abraçei, primeiro beijo eu beijei. E as margaridas eu amei, então eu aido. As meninas mais bonitas, boa tarde dos meus sonhos. É regressar a terra, terra que me viu nascer. Primeiro abraço, abracei, primeiro beijo eu beijei. E as margaridas eu amei. E as margaridas eu amei, 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 mas não esquecerei. Juras de amor, tantos segredos, tanto suor e a força da terra que me chama. Minhas margaridas, 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 minhas margaridas Música Sonhei com meu bairro, com as meninas mais bonitas Vou atrás dos meus sonhos, regressar a terra, terra que eu em mim achei Primeiro abraço, abracei, primeiro beijo, eu beijei Minhas margaridas eu amei, sonhei com meu bairro, com as meninas mais bonitas Vou atrás dos meus sonhos, regressar a terra, terra que eu em mim achei Primeiro abraço, abracei, primeiro beijo, eu beijei Minhas margaridas eu amei, 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 mas não esquecerei Juras de amor e tantos segredos, tanto suor É a força da terra que me chama Amém, amei, amei, mas não esquecerei Juras de amor e tantos segredos, tanto suor E a força da terra que me chama Minhas margaridas, minhas margaridas Minhas margaridas, o domingo estou na terra Minhas margaridas, minhas margaridas Minhas margaridas, o domingo estou na terra Minhas margaridas, minhas margaridas Minhas margaridas, minhas margaridas Amém, amém, mas não esquecerei Juras de amor é tantos segredos, tanto suor É a força da terra que me chama Amém, amém, mas não esquecerei Juras de amor é tantos segredos, tanto suor É a força da terra que me chama Minhas margaridas Minhas margaridas Minhas margaridas Por mim estou na terra Minhas margaridas 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 Minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas Todo o meu estou na terra Minhas margaridas, minhas margaridas, minhas margaridas Todo o meu estou na terra Olha lá meio só vai chegar no meu dia Lá vou em me inventar esperanças de novo Passar em um cigarro na mesma avenida O cenário da luta ligar em um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar antes em que eu era assim, relembrando Ficou eu no meu corpo, domando o povo Te adorando, minha amiga, te adorando Quando você queria eu não quis A casa estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Vem aqui debaixo do meu nariz É motivo de onde chegar Essa mistura de sombra de mim É uma ofensão que eu cansei de pagar Hoje mesmo atrás de você Lá vou me desculpar outra vez Que esperança de você me derra Olha lá meio só vai chegar no meu dia Lá vou em me inventar esperanças de novo Passar em um cigarro na mesma avenida Lá vou em me inventar esperanças de novo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar antes em que eu era assim, relembrando E com eu no meu corpo, domando o outro Te adorando, minha amiga, te adorando Quando você queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Vem aqui debaixo do meu nariz É motivo de onde chegar Bom demais Essa mistura de sombra de sombra de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo atrás de você Lá vou me desculpar outra vez Mas pensa-te e você me perde lá Quando você queria eu não quis Pois, aí é que está o problema Boa noite E a quem estou procurando a pôr? Porquê? 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 É melhor dizer outra vez, não é? Porquê? Porquê? Com certeza a gente está aqui Pois, é bom Carvalhanci de quando você Tem gente que está Cebate Onde você curtiu? Você gritou? Sim e esse é o favor a minha sorte grande foi você cair no céu minha paixão verdadeira e ver a emoção ganhar em teu coração passei feliz a vida inteira ele no meu sorriso o brilho dos meus olhos meu anjo quero vir todos os meus beijos o escado dos meus braços perfume de jasmim chegou no meu espaço andando no pedaço um amor que não é brincadeira pegou e levantou, dançou em um copado e prazer levantou poeira, 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 levantou, poeira, levantou, levantou poeira, poeira, poeira poeira, poeira, lo que levantou levantou, levantou, poeira A minha sorte grande foi você cair no céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo o teu sorriso, o brilho dos meus olhos Meu anjo quer ouvir Todos os meus beijos, calor dos meus braços Tem fome de jasmin Chegou no meu espaço, mandando-me o pé dar O amor ainda não é brincadeira Pegou e deu um laço, dançou em um compás E pra ser levantou o poeira Poeira, poeira Levantou, poeira, levantou Levantou, poeira Levantou, poeira, levantou o poeira Foi mais vezes contar de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você E pedir, me abraça e me leve e me volta pra casa E me conto em uma história bonita E me passa a dormir Só queria ouvir sua voz Me dizer sorrindo Aproveita o seu tempo Você é nem eu, um menino Apesar da distância e do tempo Eu não posso esquecer Tudo isso, dois vezes eu preciso escutar de você Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me conto em uma história Lady Laura Me passa a dormir Oh Lady Laura Oh Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me conto em uma história Lady Laura Me passa a dormir Oh Lady Laura Uepa! Música Me leve pra casa, Lady Laura Me conte uma história, Lady Laura Me faça dormir, oh Lady Laura Oh Lady Laura Me leve pra casa, Lady Laura Me conte uma história, Lady Laura Me faça dormir, oh Lady Laura Música Música Lady Laura Tudo bem? Tchau Beijinhos Beijinhos, obrigado Portem-se bem, se puderem Olha, não entrem só com o pé direito Entrem com os dois pés de novo ano Já viste o que é? Entrem com o pé direito Deixa os dois pés que ir do outro ano atrasados Tentei essa, eu acho que este é a mente de cabeça Cabeça? Está alguma coisa de certo Oh pai, eu espero que não Música 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 Até ontem eu queria beijar na boca Vida louca Bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte e nem sul Hoje eu quero é casar contigo Eu quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Eu quero ser o que ela vir Seja a dona do meu coração Ao teu lado renasci Meu coração ficou, ficou Mas foi o teu olhar Que eu sosseguei Juro não encontrei Um caminho pra seguir Mas foi só de olhar O meu mundo parou E a minha vida Rodou da noite e pro dia Oh 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 Minha, minha vida Rodou da noite e pro dia Bora! Eu queria beijar na boca Vira louca Bebedeira 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 Eu queria morrer sozeiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte e nem sul Hoje eu quero Hoje eu quero casar contigo Eu quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Eu quero ser o que ela vir Seja a dona do meu coração Ao teu lado Ao teu lado renascido Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro não encontrei Um caminho a seguir Mas foi só de olhar O meu mundo parou Que a minha vida Rodou da noite e pro dia Oh 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 Há de ontem Eu queria beijar na boca Vira louca Bebedeira Há de ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte e nem sul Hoje eu quero é casar contigo Eu quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Eu quero ser o que ela vir Seja a dona do meu coração Ao teu lado renascido Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro não encontrei Um caminho pra seguir Mas foi só de olhar O meu mundo parou E a minha vida Rodou da noite e pro dia Oh 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 O dólar renascido pro dia Oh 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 O dólar renascido pro dia Música Música Mas foi no teu olhar que eu sosseguei Juro encontrei um caminho pra seguir Mas foi só de olhar o meu rumo parou E a minha vida mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Música Até ontem Já foste Vem Então agora temos uma menina que se chama Cláudia Quem é que é a Cláudia que faz a nós hoje? Quem é que é? Vamos já saber quem é a Cláudia Bora! Parabéns a você Nesta data querido Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Cláudia Uma salva de palmas Que ganha tudo de bom Do que a vida contém Tenham muita saúde E amigos também Muitos parabéns à Cláudia Muitos parabéns à Cláudia Obrigado Obrigado Onde é que vais? Digo assim É que pagar uma pedinha para a gente Diga lá, diga lá Olha, este não é teu amigo Ele está a dizer Tens que pagar uma vida Toda a gente está aqui na sala Digo assim É o Sr. Vilton Fernando Com um amigo deste, hã? Não vai longe, não Olha Estrangeiro mais uma vez Vem Vem Ela já pagou? Obrigado Obrigado Ah, depois depois senti toda a moça e a falência Olha, está nesta conversa Fosse a ti no novo ano já nem era amigo dele Não empurra não, não empurra que não vai No meu coração essa paixão não cabe mais Não empurra não, não empurra que não vai No meu coração seu amor não cabe mais Você brigou, você supôs o teu amor Rezou na boa, vacilou e escorregou Em que eu achava que esse amor era bandido Por um dia até sofrido, meu coração se tocou Em que eu achava que esse amor era bandido Por um dia até sofrido, meu coração se tocou Não empurra não, não empurra que não vai No meu coração seu amor não cabe mais Não empurra não, não empurra que não vai No meu coração seu amor não cabe mais Olá Não empurra não, não empurra que não vai No meu coração seu amor não cabe mais Não empurra não, não empurra que não vai No meu coração seu amor não cabe mais Vou jogar fora tudo o que você deixou Chega de chora, chega desse nha-nha-nha E não me olhe com essa cara desfasada Fingido de apaixonado, você nunca amou ninguém Não empurra não, não empurra que não vai Não empurra não, não empurra que não vai No meu coração seu amor não cabe mais Não empurra não, não empurra que não vai No meu coração seu amor não cabe mais Música Tá na hora, tá na hora Tá na hora de dançar Pula, pula, bole, bole Sem parar Há um passo, vai pra frente E o peixinho vem atrás Quem quiser dançar com a gente Forte, vinho, quer demais De lari, 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 iê É a turma do anzinha Que está dando seu alô É a turma do anzinha Que está dando seu alô Fora! Tá na hora, tá na hora Tá na hora de dançar Pula, pula, palmas, palmas Sem bola, sem parar Dá um colo, vai pra frente E o peixinho vem atrás Quem quiser dançar com a gente Forte, vinho, quer demais De lari, 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 iê É a turma do anzinha É a turma do anzinha Que está dando seu alô E lari, 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 iê Oh, 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 é a turma do anzinha Que está dando seu alô E lari, 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 iê Oh, 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 e lari, lari, iê Oh, 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 e lari, 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 iê Oh, 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 é a turma do anzinha Que está dando seu alô Bora! Ai, as costas, ai as costas Amanhã não te levantas E o rei, oh, oh, é a turma do anzinha E o rei, oh, oh, é a turma do anzinha Oh, 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 é a turma do anzinha E lari, lari, iê Oh, 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 e lari, 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 iê Oh, 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 é a turma do anzinha Que está dando seu alô É a turma do anzinha Que está dando seu alô É a turma do anzinha Que está dando seu alô É a turma do anzinha Que está dando seu alô E agora é para aqueles mocinhos ali. Obrigado, então, vocês, tudo bom? Obrigado por vir. Obrigado. Obrigado, um beijinho grande. Agora vou andar longe, vou andar em outras freguesinhas. Ah, quer dizer, longe do Pedro. No dia 1 estou nas Brunheiras. No dia 1 estou nas Brunheiras. Mais para baixo. Dia 5 estou nas Várzeas das Pedras. É onde é o Salão do Pereira. Dia 5, apareça lá, se puder. Não é assim tão perto, mas pronto. Mas também porque não fica assim tão longe. Isso. Solta-te e beija-te Abraça-se ao sonho, no fim do futuro Pareça-me ligar. Eu quero ouvir! Solta-te, liberta-te Não há nada melhor Depois de um pesadelo poder acordar Eu vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Quando te perguntamos se estás cansada Sem de ser apaixonada Sem de ser apaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem idade Por isso bem, sabe bem Por mim é o que a gente tem A florir, faz sentir O calor sempre a sorrir Esta noite Quero ouvir! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite 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 Quando te perguntam Se estás sozinha Esta noite Tua cheirada Põe o salto alto Põe o salto alto E o sorriso Tu tens tudo o que é preciso Por isso bem, sabe bem Por mim é o que a gente tem A florir, faz sentir O calor sempre a sorrir Esta noite Quero ouvir! Quero ouvir! Vão beijar, vou dançar Vou cantar até me cansar Toda noite Toda noite Vão beijar, vou dançar Vou curtir até me cansar Toda noite Toda noite Quero ouvir! Quero ouvir! O, 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 o Vamos lá! O, 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 o O, 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 o O, 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 o Solta-te, liberta-te Abraça-te o meu sonho e diz o futuro para saborear Solta-te, liberta-te Não há nada melhor depois do que eu te devo poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou dançar, vou beijar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Bora! Toda noite! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Você partiu meu coração Mas meu amor, não tem problema Não, não tem problema Não, não tem problema Não, não tem problema Agora vai sofrer, então Que sapadora Um pedaço para cada esquema Sou um pedaço Eu não barro de ninguém E para guardar Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Sim, na força foi pra ver Quando eu passo Sou terror Toda noite Eu me soltei Espera aí Seu calor Você partiu meu coração Mas meu amor, não tem problema Mas meu amor, não tem problema Não, não tem problema Agora vai sofrer, então Que sapadora Um pedacinho Na cada esquema Sou um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor, não tem problema Não, não tem problema Eu vou chorar, então Porque sapadora Um pedacinho Pra cada esquema Um pedacinho Pra cada esquema Um pedacinho Pra cada esquema Vamos a mais uma! Tá no cheiro de olhar Tá no rosto do beijo Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Tá no cheiro da dor Me estampado na cara Cara, força do amor Na beleza da cor Tá mostrando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem glórias pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem glórias pra mim Tudo certo, bora! Amanhã O que é que são elas? Amanhã Para o rádio! É hoje! Tá no cheiro de olhar Tá no rosto do beijo A expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Tá no cheiro da dor Tá no cheiro da dor Me estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá mostrando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem glórias pra mim Só tem glórias pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem glórias pra mim 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 Passa o barulho! Passa o barulho! Boa! Primeira vez que foi na primeira grande Passa o passar ferro, passou no reservar Primeira vez que foi na Ribeira Grande O passassado passou no reservado Oi, então escadeirou, escadeirou, escadeirou Oi, então escadeirou, escadeirou, escadeirou Oi, então escadeirou, escadeirou, escadeirou Oi, então escadeirou, escadeirou Primeira vez que foi na Ribeira Grande O Passa Sabe passou no reservado Primeira vez que foi na vida era grande O Passa Sabe passou no reservado Oi, então escadeiro, escadeiro, escadeiro 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 Primeira vez que fui na Ribeira Grande O Passaçaque passou no reservado Primeira vez que fui na Ribeira Grande O Passaçaque passou no reservado O Passaçaque passou no reservado O Passaçaque passou no reservado Amém. 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 Amém.